Adeus Adeus Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Adeus Adeus Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Em criança com o samba eu vivia sonhando Acordava, estava triste, estava chorando Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo Samba em mocidade, sambando-se goza neste mundo E do meu grande amor sempre eu me despedi Sambando Mas estava tocada, agora despeço chorando E guardo no lenço esta lágrima sentida Adeus 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 Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando e com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Eu gosto de rum czar ele é o seco argued Eu gosto de rumbo ver Nós Eu gosto de rumbo ver Eu gosto da brutal Eu gosto de rumbo ver Obrigado.